Então nós temos de forma gradual o aumento de uma massa celular que vai expressar antígenos na sua superfície e esses antígenos serão reconhecidos de forma gradual direcionada pelo sistema imunológico materno e isso leva então a um reconhecimento do sistema imunológico a esses antígenos fetais e isso é determinante para o sucesso da gestação.